O Hitler é o caramba. Cara, você matou o Hitler. Incrível. Eu matei o Hitler. Eu matei o Hitler. Tenho direito a birita de graça para o resto da vida. Vou mandar até fazer a camiseta. Você sabe que ninguém vai acreditar, não sabe? Ué, vocês acreditam. Vocês estavam lá. Então, agora você quer torta? Eu matei o Hitler, rapaz. Acho que eu mereço uma torta, não é? Vem cá, eu já te contei que eu matei o Hitler. Você nunca vai parar de dizer isso. Acho que não vou, não. E desde o nosso último encontro, eu matei o Hitler. Obrigada. De nada.